Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Que bom que está tudo bem! Dê um like, compartilha o vídeo e seja sempre bem-vindo! Essa é masoterapia. Eu estou colocando esse vídeo para dizer que eu faço masoterapia em mim. Eu tenho um profissional que faz essas técnicas em meu corpo. Eu tenho uma doença, degeneração óssea, porque a masoterapia é um conjunto de várias técnicas que elas são feitas para trabalhar no corpo de pessoas que têm limitações e doenças que trazem muitas dores, no caso a que eu tenho, que eu sinto muitas dores e quando eu estou em crise, só um profissional para me ajudar muito porque às vezes a medicação para dor não funciona quando você toma mais tempo. Toma por um longo tempo remédios à base de morfina, que é o meu caso. Então, geralmente eu contrato um profissional que faz essas massagens. Isso me ajuda muito, que me tira das crises. E esse conjunto de técnicas feitos por esses profissionais não pode ser feito por qualquer pessoa. Tem que ser realmente com profissionais capacitados e pessoas da inteira confiança. Porque às vezes eles vão fazer uma técnica para ajudar e se a pessoa não sabe, se não é um profissional, ele às vezes te prejudica, principalmente no meu caso, que a degeneração óssea é só você imaginar. Se você pega uma barra de sabão, você começa a ralar, a barra de sabão vai ficando bem fininha. Isso acontece com o meu osso, principalmente coluna, quase o corpo todo. Quando eu estou com crise, tem que ser um profissional que tem que saber que não pode apertar com força em determinados locais. Tem que ser feito realmente uma técnica bem profissional mesmo. E ajuda muito. Quem ainda nunca fez masoterapia, e eu gosto mais a feita com pedras, as pedras elas são aquecidas, um pouco mais do que a temperatura do corpo. Você sente ela bem aquecida e ajuda muito. A moça também é adequada nesse conjunto de técnicas que os masoterapeutas fazem. É muito interessante, muito bom. No início, dói muito, dependendo da gravidade da sua dor. Quando eles começam a fazer, você sente muita dor. Mas é um alívio tão imediato, sabe? Que às vezes você movimenta na cama com muita dor. Quando começa a fazer a massagem, mas logo depois, você terminou a massagem, você já levanta com outro ânimo. Masoterapia é o nosso, relaxa muito, melhora a sua dor, te deixa mais disposta. E se você tem dores, procura um profissional, faça a massoterapia. Porque eu indico, é muito gostoso de se fazer, embora sente dor quando você está em crise. Mas logo depois, você sente uma melhora que é muito compensadora. Vale a pena. É uma delícia, muito gostoso, profissionais bons. Fazem com técnicas, com profissionalismo e é muito bom. Eles usam, são usados vários produtos, às vezes para fazer massagem. Porque tem uns que é feito com espuma, com outros produtos. Mas eu prefiro que ser feito mesmo com óleo tipo relaxante. E com óleo realmente bom, porque eu tenho medo de ter alergia de certos tipos de óleo. Né? E tem também com espuma. Eu nunca fiz com espuma. Também não tenho interesse nem de fazer. Porque eu gosto de fazer com óleo e isso me ajuda muito, né? Eu prefiro continuar com o que eu já faço, o que é bom para mim. Então, se você algum dia for fazer essa massagem, essa massoterapia, não faça com qualquer pessoa. Procure um profissional. Porque muita gente, às vezes, se fala profissional e não tem um diploma. Então, você pode estar entrando em uma roubada. Existe que mostre, embora hoje existem muitas falsificações, né? Mas a minha foi por indicação, pessoas que já conhecia. A minha massoterapeuta é pessoa que já conhecia. E quando eu estava em Brasília também, um doutor eu fazia era numa clínica. Então, eu sempre procurei profissionais capacitados, né? Porque talvez você pegar qualquer pessoa, você entra numa massagem para resolver melhorar a sua dor, né? Acalmar o seu organismo daquela dor, você sai pior. Por isso, nós temos que pensar muito antes de fazer esse tipo de tratamento. Mas é um tratamento muito bom e que vale a pena. E de todas as massagens que eu já me senti melhor, exatamente é com pedra que eu já falei anteriormente. Eu agradeço a sua atenção, seu carinho de assistir o vídeo todo. E na verdade, a massoterapia não é exatamente só para dores, não. Ela também é para você relaxar do estresse do dia a dia, tá? Você consegue sair do estresse numa boa com uma massagem dessa, eu indico. Tá? Beijo no coração, fico com Deus. Que Deus te abençoe grandemente e que você não sinta dor. Para não ser necessário fazer um tipo de massagem assim, né? Beijos. Beijo no coração.